Volta a bola aqui pra entrada da grande área, é o Danilo Silva, ele domina, fica travado pela marcação, o Paulista volta, tá mais aguerrido no segundo tempo De novo bola pra área, Alexandre, ele domina, desequilibrou-se e o árbitro deu a falta E o torcedor tá bravo, o Alexandre Vecchio ficou no chão, é falta pro Paulista bateu Cadê você Vinícius? Cadê você Vinícius? Já já o Vinícius vem, falta marcada pro time do Paulista fazer a cobrança E é perigosa hein Gabriel Teve a falta Ricardo Soares? Foi, era aqui, do que eu pude observar aqui, teve a falta sim, daí o jogador foi ali deslocado E é bem perigosa, praticamente na primeira participação do Alexandre Vecchio E ali estão o Guilherme, camisa 10 e o camisa 6, o jogador que é o Vilela, na bola Conversando ali, vendo como tá o posicionamento da barreira Pra tentar abrir o placar pro Galo do Japi aqui, Gabriel, nessa oportunidade que tem o Paulista agora Alô, Alavirgem no Ceará, tá ligado aqui o Kaique Medeiros Obrigado pela audiência, deixe seu like aí O Zé que tá curtindo com a gente a nossa transmissão Falta pro Paulista, direto é gol! Pitch! Gol! Do Paulista! Pitch! De falta ele mete a bola direto pro gol! 1 a 0 aberto, o marcador na etapa primeira, na etapa segunda, etapa complementar de jogo aqui no Ninho 20 minutos, direto a bola pro gol, sem chances pro Wagner Que petardo, que tirambaço hein Ricardo Soares? Que belo gol né, uma falta muito bem batida pelo Guilherme, o Pitch, ali sem chances pro Wagner Lateral pro Paulista, cobra rápido na defesa Vai brigar de cabeça o Douglas Chega o Danilo Silva lá na zaga, lateral dos técnicos Vai contra a marcação, perdeu a bola para o Alexandre E aí o Paulista pro ataque se manda com o Alexandre, rolou na esquerda, Ingro passou, o goleiro saiu Bola tocada pro meio, desvio é gol! Douglas! Douglas! Gol! 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 Do Paulista! De Jundia aí, Douglas! No contra-ataque feroz do Alexandre lá do canto esquerdo Ele toca pro Ingro, o Ingro bem, vira o jogo Toca novamente ao lado pro Douglas que chega batendo O Wagner tava todo atrapalhado Gol do Paulista aqui em Guarulhos 34 minutos e meio Douglas! Paulista aumenta a vantagem 2 a 0 pro time de Jundia